E aí galera, beleza? Fevats aqui, bom galera, estamos aqui continuando a nossa série de Hello Neighbor E bom galera, continuando aqui, estamos no nosso, naquele momento que tá tudo meio que parado A gente precisa pensar nas coisas, precisa fazer as coisas com calma, né? E eu vi o que vocês falaram nos comentários do último vídeo sobre a sombra, galera E vocês, tem gente que, tem gente que acha que, é, sai daqui vizinho, sai daqui vizinho, eu quero passar Sai daqui vizinho, e falta uma chave, eita priola, eu não vou conseguir fugir, eu não vou conseguir fugir Sai, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, meu Deus, meu Deus, eu vou conseguir fugir Caraca! Não, essa foi a maior escapada do vizinho de todas, 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 todas Beleza, mas galera, o que eu queria dizer é que eu li os comentários sobre o que vocês me falaram Sobre a sombra, sobre o fantasma, e tem gente que me, que me falou que ela é o, é a mãe do vizinho Tem outras pessoas que falaram que ela é, calma Que ela é um espírito do irmão do vizinho, tem Eita, calma, ai! Ok, ok, mas a gente pegou a lanterninha, lanterninha Eu quero que fique de noite pra gente fazer aquela porta da noite, sabe? Aquela porta que a gente só vai conseguir subir à noite Calma, corre Corre na casa da tia, corre se põe na casa da avó Eu já perdi, eu já perdi, eu já perdi, eu já perdi Mal sabe onde eu tô Fia, aqui eu corro que nem um Batman, que nem uma gazela Ih, opa, ok, 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 ok Bom, é, o que nós precisamos? Como que a gente passa aqui? Quase, galera, quase, quase, quase Vamos subir aqui, ok, passou Beleza, essa portinha aqui tá aberta, né? Aqui Ah, não! Vai, joguinho, abre essa portinha Eu sei que não tá de noite, mas podia dar como noite, né? Ok, a gente vai ter que dar a volta pra passar pro outro lado, ok E como que a gente vai passar se isso daqui tá bloqueado? Vem por aqui Eita, 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 calma Não! Ok, não morremos, não morremos Mas a gente caiu onde a gente Não podia cair Não era pra gente ter caído aqui Mas ok, 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 ok Bom de cair nesses lugares é que você dá pra explorar é tudo Eu consigo voltar aqui? Consigo Ah, tá Aqui é essa região aqui que a gente veio, né? Eu lembro aqui dessa Regiane Eu lembro dessa Regiane Aqui Isso daqui Ativa isso Beleza Vamos ativar aquela porta ali Vamos ver, né? Vamos ver Eu não lembro se O que que mudou daqui O que vai mudar as coisas Pronto Opa Eita, galera O que que é isso? Ok Carreiro de compras De compras Se abaixe Tá, andar aí embaixo da visão deles Ah, tá Isso daqui é um minigame de compras Ok Eles me... Eles me vêm assim? Vem, 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 vem Beleza Tá, ok Vamos continuar Vamos continuar Ando aí Ok Vô, 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 vô Passa por aqui Passa, 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 passa Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok Beleza Se... Estamos escondidos Eu não sei como que funciona Direito esse negócio aqui De... Se esconder Mas ok A gente tem que tomar muito cuidado Com essa galerinha aqui, hein, galera Com essa galerinha aqui, hein, galera E eu não entendo Eu não entendo qual que é Qual que é a minha habilidade O que... O que que posso fazer pra combater isso Ok, 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 corre, 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 corre Sai daqui Para de correr atrás de mim Vocês não estão no... Ok, ok, ok Ok, o único jeito, então É fugir Ai, ai, ai Tem outra ali Ai Tá meio travado Tá meio travado Olha lá Eu não consigo escapar Eu não sei o que fazer Eu tô abaixando Mas não vai Pula Aqui Ah, se eu ficar parado, então Ah, agora entendi Beleza Aqui Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Estamos parados Invisíveis Olha Agora entendi, galera Ok Isso aqui, né Não dá pra ficar Parado muito tempo Aqui tá E o Pô E o cara ainda me ajudou, né O cara me ajudou Muito obrigado pela sua ajuda Beleza Olha lá Ficou parado Ninguém te olha Muito bom Muito bom Ali teve um acidente Ali, ó Quem passa Quem fica Ai, ai, ai Eu andei Eu andei Eu queria ver O que que ia acontecer Se eles andassem Na hora Nossa Eu tô passando mal, gente Ok, galera Opa Tem um Tem um cara Vem, tem um cara Vem Ok, tamo quieto Tamo quieto Tamo bem Tamo bem Tamo quieto Ok Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tá longe Vai pra trás Vai pra trás Meu amigo Não Calma Ok Era pra você Ir pra longe Meu filho Era pra você Ir pra longe Beleza Tô parado Tô parado Tô invisível Ok Vai pra longe Vai pra lá Vai pra lá Vai passear Pega invisível Meu Deus Se há tanta agência Atrás de mim Eu não vi Caraca Galera Alguém vermelho Tem Vai Parado Ok O stop Funcionou Beleza A gente tá chegando Galera Estamos chegando No final Vem 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 Vai Leva Esse troço Fica parado Tá quase Galera Tá quase Isso O que O que O que Tá dando erro O que que era pra eu fazer Era pra colocar coisa no carrinho E eu falei Ferrou hein galera 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 Vamos ver o que que eu boto aqui nesse carrinho Bom galera Estamos aqui no minigame E eu tava reparando e tentando esse minigame várias vezes E se você perceber Os manequins aqui eles tem coisas nos carrinhos deles E no final do minigame eu passei por um teste como se fosse um checando se eu tivesse coisas E eu não tinha nada porque realmente não tinha nada no meu carrinho E eu olhei E todos os manequins carregam meio que a mesma coisa Eu só preciso disso aqui Ok A gente já tá tudo pronto A tática é você levar uma das coisas dentro do carro E as outras tudo na mão tá Porque aí é bem mais fácil de você transportar Até mesmo porque as vezes buga Eu já vi esse carrinho aqui bugando Opa Ok Mas você pode Eita ó lá Viu Por isso que não vale a pena tacar as coisas dentro do carrinho Opa Ô Estamos quieto Beleza Vamos, 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 vamos Ok E a gente não pode demorar muito se não acaba o tempo Porque eu fiquei observando os manequins numa rodada e o tempo acabou e aí Cortou o tempo E o minigame voltou ao início Ok, 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 ok Agora a hora Opa O negócio é escutou o barulhinho assim Olha lá, o picles Eu peguei picles Tudo que os manequins tem Eu tenho Tem manequins que tem mais Tem manequins que tem alguns Aqui lá tem o refrigerante rosa Eu tenho refrigerante rosa na minha mão Ó que eles já estão indo pra lá Então é a nossa Opa Quietinho, 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 quietinho Ô, ô, ô Ó a briga aqui, ó a briga aqui, ó Agora ferrou Ok, deu certo, deu certo, deu certo Aquele é o que tem mais completo O que que ele roubou? Ele roubou o meu saquinho de batata frita Que filha da mãe ele roubou Do meu carrinho Eu vou ter que voltar lá no começo Caraca Vamos, 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 vamos Deixa o carrinho já quase pronto Deixa o carrinho já quase pronto Que aí o carrinho tá no pronto Eu volto rapidão Vamos, 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 vamos Eu vou correndo, eu vou correndo Tô nem não Tô nem não, tô nem não Poubou o meu negócio Que filha da mãe Tchau Ok, vambora, 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 vambora Batatinha, batatinha, batatinha Batatinha, batatinha Essa é a batatinha? É, é, né? Só checando É, essa aqui mesmo Então vambora, 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 vambora Galera, é só empurrar o carrinho Só na verdade deixar as coisas dentro do carrinho E empurrar ele pro fim Tinha batatinha aqui, eu não vi Ok Tudo bem, tá tudo certo Tá tudo certo Ok, vem, vem, vem Calma Espera Ok Beleza Opa Foi, hein, foi, hein Vambora, vambora, vambora Aqui, moço Aqui, ó Aqui as coisas, ó Tá tudo aí, meu filho Tá tudo aí, meu filho Pode contabilizar que tá tudo aí Eita, travou tudo Opa, olha, ó Certo 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agora nenhum Manequim vai me seguir E aqui tem a porta Eita E aí E aí, meu parça O que que vai ter aí? A gente ganhou a habilidade de É, a gente ganha essa habilidade, né? Se não me engano é isso Esses minigames a gente ganha a habilidade que a gente usa neles Eu preciso fazer os outros minigames O do Super Pulo Tem outros E esse daqui é muito doido Vai ser bom pra gente fugir do vizinho, né? Quando ele estiver correndo a gente só E aí ele não vê A gente se torna invisível Opa Hum, bacon Ok Eu ganhei um negócio Hum, bacon É, realmente Se a gente ficar agachado e parado O vizinho não vai nos achar Muito legal O que eu gosto, galera É ficar tirando as portas Tirando as Os negócios da parede Ih, ele deu a volta Ok Desligado Esse aqui é o sistema de segurança? Como assim? Ok Beleza Bolo Tá Ah, pera A gente tá aqui Calma Ok Pegamos aqui a coisa Isso aqui já vai ajudar a gente Bastantão, galera Opa Já Sai pra lá, filho Ok Ótimo, ótimo Tira essa cadeira Tá E aí tem aquela alavanca Que a gente não consegue atingir daqui Mas dá pra atirar alguma coisa lá? Quase, 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 quase Será que dá? Uh Quase, 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 quase O que se eu fazer tipo assim, ó Não vai, não vai, não vai, não vai Mas beleza Uma coisa muito boa foi isso que a gente conseguiu Tem uma chave aqui Da onde será que é? Essa chave aqui, galera Da onde será que ela é? Tem alguma coisa aqui? Só um banheiro Uma banheira de ouro, né? Ok Tudo certo Aqui as coisas de segurança Vamos descer Pum Ótimo, ótimo, ótimo Mas, galera Eu vou distribuir por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Coloque aí nos comentários Da onde que é essa chave E até o próximo vídeo, galera Falou! Tchau